A apreensão da equipe Força Tática da 2ª Batalhona, na primeira abordagem, abordagem de uma pessoa, foi localizado com ele essa mochila, com essa quantidade de entorpecente, maconha, sacola, cocaína. Posterior a essa apreensão, já na sequência, adentramos a residência de onde ele saiu, localizamos mais essa quantidade, vasta quantidade, crack, maconha, coxina, aqui um pedaço maior de maconha, tablet, quantidade de dinheiro, balança, telefone dos detilos. E dando sequência às buscas, na varanda tinha um tonel fixado no chão, certamente posto para armazenar grande quantidade de droga, pelo que consta, cada pacote desse aqui, 250 pinos de cocaína, vamos verificar melhor, mas é a formação inicial. Sendo assim, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 4.250 pinos de cocaína, sem contar a da apreensão inicial. Mais uma, vasta quantidade de crack, maconha, além da submetranedora, ambos dentro do tonel, ambos dentro do tonel. A apreensão da equipe Força Tática da 2º Batalhão, grande apreensão.